Fala Toquinhos, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, eu sou a Cici e hoje estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft Não é um vídeo assim normal, né, do nosso primeiro episódio da nossa série de Minecraft, né, porque eu já anunciei ela aqui no canal Mas ela ainda não saiu nenhum episódio, porque eu ainda estou produzindo o episódio, beleza? Mas é um vídeo de Luzão de Ótica que vocês viram aí no título, né Vai funcionar basicamente assim, eu fiz algumas Luzão de Ótica, eu vou ficar no ponto, assim, de causa da Luzão de Ótica Você vai dar um pause no vídeo, vai pensar um pouco, vai raciocinar, vai escrever no comentário, vai postar o comentário E depois vai dar play no vídeo de novo, para você ver qual o resultado da Luzão de Ótica Mas não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo no canal E bora lá, roda a vinheta Galera, já estou aqui, né, já tem um spoilerzinho ali das Luzão de Ótica Desculpa se vocês vão ver algumas paredes no vídeo, né Mas é para não dar spoiler de futuras coisas, tá, de futuras Luzão de Ótica Bom, tem um nível fácil, médio e difícil Que no caso é basicamente impossível Vou começar no nível fácil, ó, que é essa Luzão de Ótica aqui, ó Já dei um pequeno spoiler ali de outra Luzão, né Ótica aqui, ó, mas é basicamente essa Luzão aqui, galera Ótica aqui, ó, esse aí que está sendo circulado aí, apontado, não sei o que o editor vai arrumar aí para identificar a Luzão, né Ótica aqui, ó, mas é basicamente isso, galera Porque o triângulo ali desce no chão, faz uma curva, sobe e conecta com a cor do chão What? What? Falei o branco em inglês, sempre É, what, galera Como que é, galera? Então dá o pausa no vídeo Comenta aí E depois volta aqui Pausou? Beleza, voltamos aqui, ó O resultado da Luzão de Ótica é esse aqui, galera Olha que bagulho estranho Não dá para entender, né Mas tudo bem, vamos embora para a próxima Galera, para a nossa segunda Luzão de Ótica do nível fácil Para a gente tirar a chuva, galera Que essa chuva venha a cada 5 minutos e eu estou cansado dela, estou mal Mas enfim, a segunda Luzão de Ótica, galera, é Basicamente tem uma fornalha, só que ela está um pouco diferente, né Se você olhar ela de um ângulo, parece uma coisa Mas se você olhar ela de outro ângulo, parece outra coisa Ainda mais se você olhar, tipo, desse ângulo aqui, galera Parece uma Luzão de Ótica, né Então, dá o pausa no vídeo e comenta Comentou, pausou, voltou, beleza Resultado Tchan É Não tinha muita surpresa, né Porque vocês já conheciam, provavelmente Isso aí, né Mas tá aí Essa é uma das Luzões de Ótica Então, bora para o próximo Galera, para a nossa próxima Luzão de Ótica Desculpa aí O paredão e aquele Pilar Ali, né Ó Mas Tá aí, né É porque faz parte da Luzão de Ótica E aqui ainda estamos no nível fácil, galera É O desafio de vocês agora é Tá vendo esse arco que tá sendo apontado aí pela 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 editor Então É basicamente isso que vocês tem que tentar resolver O arco tá reto Ele tá reto, ó Você tem que analisar com toda a calma e precisão E ver se ele tá reto ou não E comentar Dá pausa no vídeo Comenta E faz a mesma coisa Não precisa mais dizer, né Então, dá pausa Voltou? Beleza O resultado da Luzão, galera É basicamente isso daqui, ó Deixa eu vir de ladinho aqui Pra não dar muito de ver o spoiler das outras Mas esse aqui é o resultado do arco não tá reto Então, se você acertou Deixa nos comentários aí, né É... E bora pra próxima Galera, pra essa próxima Luzão aí, né Ó Cês tão vendo aí Dois bagulhos, né Ó Vocês vão ter que saber Qual parede Parede tá mais longe Qual parede tá mais longe Dá pausa Comenta Voltou? Maravilha Então, o resultado da Luzão, galera É um bagulho Mais estranho Assim, né Porque, ó O pequeno tá mais próximo E o grande tá É... Mais longe, né Ó Isso causa um pequeno efeito de ilusão, né Ó Mas é facinho, ó É facinho, ó É facinho, ó, galera Ó, ó, ó Presta atenção Tá mais longe, né Mas, na verdade Não Então, se você gostou dessa Bora pra próxima Galera, pra essa próxima Usando Diora Ótica, né Eu até esqueci de falar A gente já tá no nível médio, tá, galera Essa anterior também foi do nível médio Essa segunda do nível médio, beleza? Ó Vocês tão vendo ali Que tem uma ovelha ali Atrapalhando uma ovelha Um pouco Uma vaca, né Mas, tudo bem É... Tem um bico normal Quer dizer Não podemos dizer normal, né Porque não é nada É normal Mas, galera Se você prestar Bem Atenção Parece que um bico Não tá maior que outro Ou menor que outro Aí você já Já é do seu ponto de vista Dá pause Voltou Comentou Beleza Bom O resultado Sabe aqui Sabe aqui Sabe aqui Sabe aqui Não quero te ver na minha vida Sabe aqui É... Bem, galera O resultado é Não existe nenhum bico pequeno E nenhum bico gigante Quem acertou Quem Que chutou aí Que são dois bicos diferentes Em posições diferentes Acertou Então Bora pra próxima Galera Chegamos aqui Na nossa penúltima Ilusão de ótica Ó O desafio de vocês é Esses blocos Estão flutuando Deixa aí nos comentários Dá pausa e tal E faz tudo aí Que você já tá acostumado, né Voltou? Beleza aí, galera Ó Pra falar a verdade É bem complicado Ter essa aí, ó Porque não parece Muita coisa, né Porque, tipo Parece que ela tá no chão Mas ao mesmo tempo Não parece Tem gente que vai Achar, né O que aparece Mas vai, né Ó Então Foi quem foi Quem foi não foi Elas estão Costando achar essa base Só te pôr mesmo, ó Um batalha Mais ilusão ainda Isso aqui não é a sombra dela É bloco, galera Então Isso aí Se você acertou Que elas estão No chão Você Acertou isso aí Se você diz Que elas estão flutuando Você errou, infelizmente Mas bora pra próxima Galera Vocês estão vendo aí, né Que tem Um cubo Mais ou menos, né Um xadrez Pronto Um xadrez É Tem alguns xadrezinhos Ali Com alguns quadradinhos Brancos E tá Beleza Tem aí Tudo Normal E aqui atrás Vem a ilusão Existe um cubo aqui Dá pause Comenta Faz tudo Beleza Você voltou aqui, galera Depois do pause, né Ó A pergunta era Se tinha ou não Um cubo na base Desse bagulho, né Então E lembrando que Esse é o nível impossível É o último, galera, tá Esse é o nível impossível A resposta Que muitos pensam Que tem um cubo lá, né Mas Infelizmente Quem Digitou que tem um cubo Errou, galera Porque Olha a ilusão, velho O banco É um maluco, velho Se eu vier pra cá Tem cubo Mas se eu vier pra cá Tem cubo, não Então tá, né E aí Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo aqui no canal Eu espero que você realmente Você tenha se divertido Bastante trabalho Então não esqueça De se inscrever Deixar like Ativar o sininho Tá, mas é isso Então E também deixe nos comentários Se você errou Ou acertou todas Ou errou algumas Acertou todas Não sei Vai E vai Mas Espero que você realmente Tenha gostado E tchau, tchau Fui